Caso você queira, posso passar seu terno, aquele que você não usa por estar amarrotado. Costura suas meias para o longo inverno, use capa de chuva, não quero ter você molhado. Se de noite fizer aquele tão esperado frio, poderei cobrir-lhe com meu corpo inteiro, e verás como minha, a minha pele de algodão macio, agora quente, será fresca quando janeiro, nos meses de outono eu varra sua varanda, para deitarmos debaixo de todos os planetas. O meu cheiro te acolherá com toques de lavanda, em mim há outras mulheres e algumas nevetas. Depois, plantarei para ti margaridas da primavera, e aí no meu corpo somente você e leves vestidos, para serem tirados pelo total desejo de quimera. Os meus desejos irei ver com os teus olhos refletidos, mas quando for a hora de me calar e ir embora, sei que, sofrendo, deixarei você longe de mim. Não me envergonharia de pedir ao seu amor esmola, mas não quero que o meu verão ressegue o seu jardim. Nem vou deixar, mesmo querendo, nenhuma fotografia, sol frio, os planetas, as nevetas e toda a minha poesia. Nem vou deixar, mesmo querendo, nem vou deixar, mesmo querendo, Obrigado.